O meu assunto hoje, como seu empregado público Jorge Cajuru, 17 de fevereiro de 2022, é eleição. Mais precisamente, presidente amigo Rodrigo Pacheco, é a defesa do sistema eleitoral brasileiro, que vem sofrendo ataques de gente descomprometida com a democracia, sobretudo falo do presidente Jair Messias Bolsonaro, que sempre aciona a boca e não liga o cérebro, talvez até porque ele não o tenha. Há exatamente uma semana, Jair Messias Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a transparência do processo eleitoral, depois de ter dado a palavra de que esse assunto não estava encerrado. Cabe aqui uma pergunta, pátria amada. Se o dono nega a própria palavra, como acreditar que essa palavra pode conter alguma verdade? Pergunto. É mentira atrás de mentira. Por isso o verdadeiro apelido deveria ser mitômano, que é quem tem compulsão por mentira. Logo que assumiu, o presidente alardeou fraude na eleição em que saiu o vencedor, quatro anos atrás. Foi intimado pelo Tribunal Superior Eleitoral a apresentar provas e nada mostrou. Em outra frente, tentou trazer de volta o voto impresso em vão. Prometeu enfiar a viola no saco, mas descumpriu. Na semana passada quis dar uma de alquimista, transformar perguntas do representante das Forças Armadas na comissão de transparência das eleições do TSE, em suposto questionamento sobre vulnerabilidades no sistema de votação eletrônica implantado no país em 1996. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, que ontem tornou público, o relatório com as respostas foram perguntas específicas com pedidos de informações para compreender o funcionamento das urnas eletrônicas, sem comentários ou juízo de valor sobre segurança. Curioso é o fato de uma semana antes Jair Bolsonaro declarar de público que o TSE teria silenciado sobre o questionamento das Forças Armadas. Levou o troco de imediato do presidente do TSE. Em entrevista ao jornal Lugumumbo, Luiz Roberto Barroso declarou que Jair Messias, abre aspas, antecipou a estratégia dele que é, não importa quais sejam as respostas, eu vou dizer que o sistema eleitoral eletrônico tem vulnerabilidades, ele não precisa de fatos, a mentira já está pronta, fecha aspas. Aplaudo o ministro Barroso. As mentiras vão se repetir e até outubro ou mesmo depois, a carga antidemocrática continuará. Mas não tenho dúvida de que os ministros do STF, Edson Fachin, que assumirá a presidência do TSE por seis meses, e Alexandre de Moraes, que vai presidir durante as eleições de 2022, saberão enquadrar as tentativas de minar a credibilidade do processo eleitoral. Encerro. Ambos darão sequência ao trabalho meritório inquestionável do ministro Barroso. A quem presto homenagem, encerrando minha fala, com a frase que ele citou hoje em seu discurso de despedida da presidência do TSE. Aspas. Não há remédio na farmacologia jurídica contra maus perdedores. Repito, contra maus perdedores. Agradecidíssimo.